Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Essa poluição é uma coisa muito negativa, porque a gente sabe que tudo isso vai pra nossa Lagoa dos Patos. Então, no momento que tu tem todos, a maior parte dos esgotamentos das casas, despejados na sanga, que tu tem também através dos fertilizantes que as lavouras também usam, que a gente sabe que quando tem um excesso de chuva isso vem pra sanga, causando a eutrofização, que é o excesso de vegetação na sanga, isso vai causando um assoreamento muito grande. Então, é necessário uma limpeza forte das sangas, é necessário que a ETI, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, onde eu tive o prazer de estar junto com o governador Sartori, onde foi assinada a ordem de serviço, junto com o prefeito municipal aqui de Tapos, mais alguns vereadores, junto com o Marcos Vinícius da Corsã, que é uma obra da Corsã. Então, isso aí é a luz que eu vejo no final do túnel, onde as casas possam ser ligadas ali, onde esse esgoto possa ser tratado ali através de um levante ali que vai ter na Mauá, principalmente naquela área ali da sanga, e esse esgoto pode sair de maneira muito mais limpa pra nossa lagoa. Então, eu vejo dessa maneira pra que possa, assim, desassorear a sanga e as coisas... porque o meio ambiente agradece. É uma coisa que preocupa muito, porque é o nosso futuro, é a água que a gente consome, a água que a gente aproveita no verão, é o turismo de Tapos, tudo está em volta da nossa lagoa. Por isso que a sanga deve ser, sim, o quanto antes visto esse problema da mancha aí. Olha, eu vejo esse problema ambiental aqui em Tapos como muito sério. O problema é que há décadas a gente já vem tentando pedir uma melhora. Tapos tem uma estação de tratamento de esgoto, que custou aproximadamente um milhão de reais aos cofres públicos, e, no entanto, de maneira absurda, poucas casas são ligadas à rede sem funcionamento. Então, o nosso esgoto, as pessoas falam em turismo, em crescimento pela via do turismo, eu acho que antes de falar em turismo aqui em Tapos, a gente tem que falar em tratar o nosso esgoto, em despoluir a nossa lagoa, em melhorar a poluição da nossa lagoa. A velocidade da degradação do meio ambiente na nossa enseada aqui em Tapos é muito rápida. Há poucos anos atrás se pegava pintado, se pegava peixes de vários tipos, e hoje não se tem mais nada. Isso em pouco tempo. Então, eu acho que precisamos falar em tratar o nosso esgoto, precisamos falar em limpar e recuperar nossas sangas. A sanga da charqueada, onde começou a história de Tapos, com o coronel Patrício Vieira Rodrigues, está tomada de esgoto, de todo tipo de parasitas, de rato, de poluição de toda a natureza. A sanga que corta a cidade, todas as sangas que cortam a nossa cidade, detêm o mesmo problema. Sem falar na questão do risco que oferecem a cada enchente, uma vez que essas sangas estão cobertas de vegetação, nas suas margens e no seu leito. E a cada enchente de maior proporção coloca água nas residências que estão colocadas em sua margem. Eu acredito que seja fruto de excesso de esgoto, porque a sanga da charqueada, a gente passando na ponte ali do balneário, percebe que ela tem um cheiro terrível de esgoto. Então, pode ser fruto do esgoto. Todo esgoto de Tapos vai diretamente para a Lagoa dos Patos. Isso é uma coisa seríssima. Isso é uma coisa seríssima. O bônus que nós temos aqui em Tapos é a nossa lagoa. E o ônus que nós temos aqui em Tapos é estarmos longe da BR-116, quando se fala em crescimento e geração de emprego. E ao passo que não se cuida a lagoa, ao passo que o esgoto está indo para a lagoa, que nós estamos matando a nossa lagoa, nós estamos terminando com a nossa cidade também.